Música Ei você meu vizinho Você que vive pertinho de mim Ei você amiguinho Eu sou um missionariozinho Ei você meu vizinho Você que vive pertinho de mim Ei você amiguinho Eu sou um missionariozinho Olhe pra cá, eu vou te contar Uma coisa muito boa É bom, é bom, é muito bom É Jesus Ei você lá de longe Você que vive distante de mim Ei você amiguinho Eu sou um missionariozinho Ei você lá de longe Você que vive distante de mim Ei você amiguinho Eu sou um missionariozinho Eu sou um missionario Olhe pra cá, eu vou te contar Uma coisa muito boa É bom, é bom, é muito bom É Jesus É bom, é muito bom Eu sou um missionariozinho Eu sou um missionario Eu sou um missionario Legenda Adriana Zanotto